Música Olá pessoal, você está na TV MUNDE, num programa onde o normal é ser diferente. E o normal aqui no Enigmas é ser paranormal. Com certeza, não é Kátia? E falando em paranormalidade, hoje nós vamos falar de um assunto seríssimo, relativo à ufologia, Kátia. Casos ufológicos e BIPED. Eu vou apresentar aqui Dino Nascimento, é professor músico, ufólogo, faz parte da equipe da revista UFO. Está aqui Dino, então, Nascimento, que vai nos contar tudo sobre o BIPED. Seja bem-vindo, Dino. Obrigado. Obrigado pela sua presença, o programa Enigmas agradece. Obrigado por todos. Conta um pouquinho do caso BIPED em Minas Gerais. Então, o caso BIPED foi um dos casos mais clássicos da ufologia nacional, né? De contato com seres de outros, provavelmente de outros locais fora da terra. Feito pela testemunha do seu Arlindo, né? Arlindo Santos. E isso ocorreu em 1979. É antigo o caso, mas é o mais clássico, onde você tem provas concretas, incontestáveis, de que é algo que nós não conseguimos encontrar semelhante aqui no nosso planeta, né? Certo. E quais são essas provas, Dino? Então, o caso do seu Arlindo, ele é um sitiante lá no sul de Minas, em Baipendi, na região da cidade de Baipendi, né? E ele estava caçando. Um dia ele estava caçando, junto ele e um primo dele, estavam caçando lá no topo de uma montanha. E ele se separou do primo, né? E nessa que ele estava no meio mato, assim, quando ele chegou bem no topo da montanha, onde você já tem menos vegetação, ele viu um objeto pousar, aparecer assim, pousando. Um objeto de 50 centímetros, um metro e meio, mais ou menos, em formato de um barril, né? Exato. E o seu Arlindo, como ele estava caçando, para subir essa montanha, onde ele vai caçar, que ele caçava tudo, com o primo dele, com o pessoal da região, ele sempre levava um embornal, a espingarda dele, e naquele dia ele tinha levado aquelas máquinas, na época, em 79, aquelas máquinas de Kodak instantânea, assim, né? E uma lata de sardinha, né? Porque ele passava o dia até subir, depois voltar e passar mais de um dia lá, né? E quando ele viu aquilo, ele ficou assustado, né? E ele conseguiu tirar duas fotos do objeto, né? E aí, quando ele ficou ali se esgueirando, e o primo dele já estava bem alfaçado, não viu nada, perdeu o contato com o primo dele, né? Que aí, num determinado momento, apareceu um outro objeto em formato de pera, de gota, assim, né? Onde saíram seres pequenos, típicos, né? Baixos, olhos puxados, né? Não é aquele tipo o grey, que é o olho grande, mas olhos puxados, nariz muito pequeno, boca pequena, e vieram, e ele, quando viu aquilo, ele tentou sair correndo, e eles agarraram, e ele falou, pô, o senhor Aline é uma pessoa mais ou menos do meu porte, assim. Um caboclo, né? Vamos dizer, caboclo, assim, um senhor do campo, um homem do campo, um homem forte, parrudo, né? E ele falou que aqueles seres pequenininhos tinham muita força, que ele não conseguia, né? E que aí, ele começou a se debater, e eles começaram a puxar ele em direção a esse objeto, que era um objeto redonde, uma escadinha, tudo, né? E que aí ele gritava, né? Milagre, milagre, né? E que os... levando, mudo, não sei o quê. Aí que tem um momento que ele falou, em nome de Deus, milagre. Quando ele falou em nome de Deus, muito estranho isso, foi uma frase muito forte, né? Os seres pararam e falaram, ó, em nome de Deus somos todos irmãos. Olha que bacana! E aí, pra dentro, nós convidamos a entrar. Isso mentalmente, não foi verbalmente. Convidou a entrada da nave. Aí que ele entrou dentro do objeto, né? Ele viu umas telas, viu o planeta, eles mostraram muitas coisas. Como o senhor ali não estava muito nervoso... Imagino, hein? ...pela situação toda... E por ser simples também, né? Muito simples. Ele não entendeu, ele só viu as imagens, viu as coisas, tudo. Inclusive, depois, em vários contatos, eu já fui... Quando eu fui conhecer ele pessoalmente, eu e minha esposa, e mais um pessoal, nós fomos várias vezes lá em Baipendi, no sítio do Sr. Lindo, ele recebeu a gente, assim, de muito excelente, sabe? Você vê que é uma pessoa muito humilde, uma pessoa, assim, que não precisa querer nada pra se... Claro, claro, pra se promover, né? É o fato, né? E o mais importante é que, quando aconteceu o fato, isso em 70, na década... Final da década de 70, um grande ufólogo, que hoje não é mais ufólogo, né? Não se considera o Birajara, ele foi e fez todo o estudo e fez, inclusive, um livro. Existe um livro contendo, relatando o caso do Sr. Lindo e tudo, que é muito importante. E também, o que que acontece? Quando o Sr. Lindo voltou, ele voltou, assim, ele estava na nave, e era um momento que os seres falavam, agora você pode ir embora, não sei o que, sossegar. Explicou o que ele estava acontecendo, era alguma coisa, que aquela primeira nave que ele viu em formato de barril, de 1,50m, mais ou menos, com uma luz vermelha, branca, em cima, girando, era alguma nave, algum objeto relativo à meteorologia. E a nave estava extraviada, eles estavam procurando. Foi isso. E falaram mais alguma coisa que o Sr. Lindo não se lembra direito, pelos fatos. O interessante é que, quando ele saiu da nave, o Sr. Lindo falou, olha, o Sr. sai agora, pode ir sossegado, só não olhe para trás que pode machucar a tua vista. Entendeu? E ele foi, não sei o que. Nessas, ele desceu com o imbornal dele, a máquina, os filmes, que depois daquelas duas fotos que ele tinha, estavam velados, e no imbornal dele, de couro, tinham escritas. Segundo o que comentam, o que aquelas escritas estavam falando, era uma escrita aramaica, da época de Jesus. Olha que interessante, hein? E o Sr. Lindo, não menos presente da pessoa, ele não tem cultura para tal. Entendeu? E tem uma tradução. O que diz aquilo é um negócio meio desconexo, relativo a fim de mundo, etc. Que aí já foge um pouco, etc. Só que o problema é que a gente não tem mais esse material em mãos. Está com o Birajara. Você chegou a ver essas fotos? Eu cheguei a ver do livro do Birajara, eu cheguei a ver a arma que o Sr. Lindo tem, que é a única coisa que o pessoal não levou embora, porque o Sr. Lindo, inclusive, ficou muito chateado, que o pessoal levou embora esse material dele, um bornal, a máquina, fotográfico, os filmes, e não devolveram para ele. Não devolveram para ele. A única coisa que ele tem é a arma que ele estava usando, que era uma espingarda, etc. Uma pergunta, Dino, por favor. Essa região, você que vai muito lá, como que está a região? Preservada? Teve alguma alteração? Não, é uma região bem rural. Inclusive, o Sr. Lindo é um agricultor, muito afastado de tudo. Inclusive, é uma região tipicamente rural. E onde foi vista a nave? Onde ele teve esse contato? É mais rural ainda. E está lá da mesma forma? Está da mesma forma. Não tem mudança, porque aliás, são sitiantes, assim, é tudo mesmo família, né? E são um sitiante aqui, outro sitiante bem afastado, tudo. Então, é uma região que não tem, assim, mudanças, né? Nem alteração no solo, né? Não, não, não. Uma pergunta, Dino. O que esses seres que contataram com o Sr. Arlindo queriam exatamente dele? Informação. Informação. Informação daquele objeto que estava perdido. Só isso. Só isso. O problema é que, como o Sr. Arlindo é muito humilde, até de formação, os seres mostraram muita coisa para ele. Então, digamos assim, não me dizer que o Sr. Arlindo informa alguma, se fosse uma pessoa com a minha formação, até eu entenderia um pouco mais do que ele estaria informando. Claro. Entendeu? Mas o Sr. Arlindo, quer dizer, entenderia um pouco mais, tirando o meu frigide nervosismo, etc e tal, né? A situação. Mas o Sr. Arlindo, com toda a situação que ele estava, depois de ter sido puxado, aí quando os seres falavam mentalmente com ele, ele não escutava som, era só um zunido, assim, mas vinha a mensagem mental, telepaticamente. E tudo que eles mostraram, que o Sr. Arlindo viu, etc e tal, ele não consegue, até pela... Simplicidade, né? Simplicidade dele, ele não consegue relatar direitinho. Mas as provas são o material que ele tem. Você, como ufólogo e pesquisador, você vê esse caso como verídico? Ah, eu vejo. Eu vejo como um dos casos verídicos, muito forte, assim, em contésteis, né? Dos grandes casos que existem pelo mundo afora, no Brasil é um dos casos em contésteis. Uma coisa, Dino, só uma pergunta, Cátia. Não, não, claro. Uma única pergunta. No Brasil, na região de Minas Gerais, dizem que existem portais, entradas de intraterrenos. Você pesquisou essa parte ou não? Não, essa parte eu já não pesquiso, que inclusive a minha parte de pesquisa mesmo é mais a parte, vamos dizer assim, científica. Certo, certo. Até pela minha formação, tudo, acadêmica toda, né? Inclusive como consultor da revista UFO, né? Eu faço parte da consultoria de análises de imagens e fotos, né? Que são enviadas, até peço para o pessoal que estiver interessado, numa análise, né? E numa análise profunda, séria, né? Não qualquer coisa, né? Claro, claro. Nós temos um grupo que, mandando o material, nós fazemos sem cobrar, sem unos nenhum, e até interessante, para validar para nós, a análise se pode ser um fenômeno ufológico ou algum engano, tudo. Perfeito, isso é muito interessante. O que acontece, mas nos casos, são 99% do material enviado para nós é engano, equívocos, né? Equívocos, até, né? Brincadeiras. Brincadeiras. E algum por cento, mais ou menos, a gente fica na dúvida. Nós não falamos, ó, é, não, nós falamos, não existe nada semelhante. Existe uma possibilidade muito grande de ser algo desconhecido. Está no campo das possibilidades, né? Sim. Então, fica assim, como um material desconhecido. Certo. Dino, para autenticar, é autenticar, que vocês falam, esta foto, para validá-la, o que é necessário? A foto, você mandar com todos os dados da máquina que você utilizou, o aparelho que você utilizou, que nós chamamos de e-fix, né? Então, quando você manda a foto, você tem que mandar a foto original para a gente. Esse que é o problema. Muitas vezes, a pessoa não se sente à vontade, né? Só que quando você manda o material, por exemplo, máquinas digitais, tudo, ela vem com todas as informações de momento que a foto foi tirada, como foi feita a foto, tudo. Então, isso é uma grande ferramenta para nós vermos que não é, por exemplo, algo trabalhado. Hoje, você tem ilhas de edições que você faz filmes que... É verdade. Não tem como você negar, né? Mas a gente tem como chegar... Muito interessante. Bem, o assunto é interessantíssimo. Para você que quer participar do programa, por favor, olhe aí o e-mail enigmas.tvmund.com.br. Faremos um breve intervalo. Já voltamos aqui com o nosso convidado. Tchau, 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 tchau.